Olá, eu sou o Fernando Vilela e eu estou aqui para falar um pouco do livro Onde a Onça Bebe Água, que é uma história escrita pela Verônica Stiger, inspirada na obra do Eduardo Viveiros de Castro e ilustrada por mim. Essa história é uma narrativa sobre Joacim, que é um menino indígena que vai beber água na beira do rio, e um sapo diz para ele, em pensamento, para ele não beber água lá, porque ali é o lugar onde a onça bebe água. Ele não respeita, bebe água, se encosta numa árvore, dorme e tem um sonho. Neste sonho, ele encontra uma onça, uma onça deitada na rede, na casa dele, na óculos onde ele vive. Bom, o que eu poderia contar para vocês é que esse livro traz, de forma bastante entusiasmante e fascinante, o pensamento indígena, que é uma das grandes contribuições do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro à antropologia contemporânea. O pensamento homeríndio, que parte de um conceito que ele chama de perspectivismo, onde o ponto de vista da realidade dos homens, da onça, de um porco do mato, ele é diferente do que nós, ocidentais, chamamos de ponto de vista. Existe um conceito na cultura ocidental que a cultura é múltipla. Existem várias culturas e a natureza é única. No pensamento ameríndio, é praticamente o contrário. A natureza é múltipla e a cultura é única. Bom, isso é apenas um pouco do que o livro nos leva dentro desse pensamento. E a gente fica na dúvida na história se Joacir, esse menino, ele, em algum momento da história, pode ser um porco do mato ou pode ser uma onça no final. O livro traz indagações sobre a visão da realidade e a forma de a gente conceber o mundo. Ele tira, ele desloca a gente do nosso local de construção da realidade. Para ilustrar esse livro, eu mostro aqui um pouco para vocês. Eu me inspiro no grafismo indígena de algumas etnias brasileiras. Então, para construir as folhas, a mata, trabalhar com uma paleta de muitos verdes e variações tonais. E, basicamente, os grafismos, os desenhos das esteiras e dos elementos dos utensílios também têm origem nessa pesquisa gráfica da arte indígena brasileira. Bom, espero que vocês curtam o livro e um abraço.